Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Machado, o que é uma evidência e um facto indesmentível é que estas pessoas precisam de apoio. O que é uma evidência é que o Governo lhes retirou esse apoio. E se compararmos aquilo que foi a redução da despesa nas prestações sociais, e se compararmos apenas os três primeiros meses deste ano com os três primeiros meses do ano passado, verificamos que há uma redução de 12,6% nas prestações sociais, o que significa que há menos pessoas com proteção social. E esta é a escolha que o Governo da Direita faz. E é contra esta escolha que nós apresentamos hoje medidas concretas para resolver um problema concreto e para resolver o drama concreto das pessoas. Cada desempregado de longa duração, cada jovem desempregado sem apoio social significa um drama concreto, que este Governo se recusa a dar resposta. E é por isso mesmo que esta nossa proposta hoje é tão importante que cada um e cada uma assuma as suas responsabilidades.